Pois é, mais uma vez estou de volta aqui Mesmo que tenha prometido desistir de ti Eu juro que não tenho a intenção de persistir De querer seus toques Aquele que para mim subetece a ser tão fortes Ok, eu estou mentindo, eu quero seus beijos Aquele que me faz emboar E para um certo lugar, que no caso é difícil de explicar Pensar nisso me faz querer chorar Mas eu sei que sou forte E contra isso eu posso lutar Quando eu começo a andar, vejo sua corrente se balançar Quero experimentar algo novo Porém antes de tentar, vejo você em minha mente de novo Quero poder estar no meu comando Mas já que minha caminhada... Ah, não? Claro, claro, claro Mas já que? Não Mas já que na minha cabeça você está manuseando No momento sou eu que estou alucinando Garoto, você está em mim E não dá para me livrar Pois você é diferente Junto com você, eu quero ter um fim Pois então, não me machuque Eu já caí em muitos truques E talvez eu possa acreditar que em você eu possa confiar Já está na hora de confessar Você está na minha cabeça e talvez eu queira que isso permaneça Se eu estou louca, não me culpe Mas culpe a sua boca Que vivia falando coisas incríveis e irritantes Como já disse a Lucy Nantes Acho que ti Vive na brisa Mas dane-se É isso que me poetiza E me ajuda a escrever Não quero acabar com tudo Muito menos deixá-lo sem saber Que eu o amo tanto E cada estação eu me encanto Eu não tenho culpa se você me deixou assim E mesmo que doa muito Esse será o nosso fim Fim apenas de uma vela amizade? Não Fim da minha cara metade Pronto Vocês viram agora Essa parte desse poema Que foi escrito por elas Em português Agora vamos ver em espanhol Uau! 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 Antes de tudo Eu não sei ler muito bem espanhol Mas eu vou ler Sim Uma vez mais estou em deserto aqui Ao que prometi Renunciar Tete Sim Uma vez mais estou em deserto aqui Ao que prometi Renunciar Tete Louuro Não tenho intenção de perceber Degrito as carícias Não que me sometem a ser tão fortes Sabia Estou mentindo Quero teus bestas Esses que me acham rolar Ir a um lugar determinado Que por casualidade É difícil de explicar Pensar em isso Me dá ganas de chorar Pero sei que sou fértil E podo luchar contra isso Quando começo Caminar Vendo a cadena balançar-se Quero provar algo novo Pero não desinteressá-lo Teve em mim medo da luz Desearia poder estar Acabando de mim Mas não funciona Já que minha cabeça Está mal de medo Agora mesmo sou eu E no que está emocionando O chico está dentro de mim E não pode desinteressá-lo de ele Porque ele é diferente Junto a ti Quise ter um final Bom, então não me hagas ver Isso é o que me coetiza E me ajuda a escribir Não quero acabar com tudo E muito menos Dejá-lo sem saber Que eu quero tanto E cada temporada Me encanta Não é minha culpa Não é minha culpa Que me deixe assim E mesmo que duela muito Esse será o final de nós Há um final de nós Final de uma hermosa amostade Não Fim de mim Outra metade Obrigado.